Temos uma pergunta aqui do Facebook, boa noite, eu me chamo Maria Orquídea Bata, sou de Moçambique, eu sofro muito de alergia, já fui a posto de saúde, mas não sabe o que está a se passar comigo, já estou um ano e sete meses com essa doença, mas nunca passa nas noites, não durmo, passo toda noite me coçando, minha mãe já não sabe o que fazer por mim, agradeceria que os médicos me dessem uma ajuda, aí está o meu contato, nós tivemos que apagar o seu contato, Maria, poxa Maria, muito obrigado por estar nos acompanhando, paciente lá de Moçambique, você sabe Maria que o Projeto Brasil Se Alergia foi criado para atender lugares onde não há atendimento adequado de alergia à imunologia, então nós não fomos criados para atender em grandes centros, nem em cidades muito populosas, mesmo aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nós atendemos na periferia do Rio de Janeiro, temos ações sociais também em regiões distantes, ou seja, e um dos objetivos nossos, um dos planos, sonhos que nós temos é ter uma unidade móvel de atendimento para a África, Angola, Moçambique, porque aquelas pessoas mais ricas da África vêm aqui para o Brasil se tratar, eu mesmo atendo muitos pacientes no nosso consultório de Copacabana de Angola e alguns de Moçambique, mais de Angola, e eles vêm se tratar porque eles dizem que não tem um atendimento adequado na área de alergia à imunologia nos países africanos, então nós tínhamos muita vontade de estar com você e poder lhe ajudar através do nosso conhecimento que nós adquirimos aqui no Brasil, tá? Olha, eu até pediria que você fosse um pouco mais específica em relação à sua solicitação, quais são os sintomas que você apresenta, o que você sente, tudo isso é muito importante. Eu até te pediria também que você me mandasse inbox isso, não me mandasse na linha do tempo porque eu não quero expor o seu problema de forma irresponsável, tá? Se você me mandar todas as informações que você tem inbox, tudo aquilo que você sente, aquilo que você está passando, os remédios que você está tomando, pode mandar um texto longo, não há problema não, a gente vai destrinchando aos poucos. E eu vou justamente publicar essa sua pergunta, não também se manifestando que é de Moçambique, tá? Eu vou publicar essa sua pergunta como se fosse uma pergunta confidencial e vou responder para que muitas pessoas sejam ajudadas, tá bom? E pediria também que você divulgasse muito em Moçambique a nossa página, né? E também divulgasse essa nossa intenção que nós temos de ir para a África. Realmente é um sonho que nós temos no coração de estar com vocês na África, porque faz parte do objetivo do nosso projeto. Como nós caminhamos sempre muito juntos à Cruz Vermelha, eu fui voluntário da Cruz Vermelha há muito tempo, e nós temos esse ideal, o ideal do voluntariado, o ideal também de atingir populações menos favorecidas. Então a África é o nosso target, a África é o nosso objetivo no futuro, tá? Então divulgue muito isso junto aos seus amigos, compartilhe nas redes sociais, divulgue realmente o nosso trabalho, porque quanto mais você divulgar, mais pessoas vão nos acompanhar e mais possibilidades de financiamento nós teremos para conseguir um financiamento para ir à África atender a população, tá bom? Então mande a sua mensagem inbox com o maior detalhamento possível, que eu certamente vou responder essa pergunta para você, tá bom? Obrigado, um abraço, muito obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto